E aí O que você vai fazer comigo assim? Tá gravando assim, hein? Oi gente! Oi gente! Oi gente! Oi gente! Sejam bem vindos ao meu canal Você acaba de chegar nesse canal Tipo... Eu estou participando do desafio Melius Você não sabe o que é Melius É a maior empresa de cashback do Brasil Tá tendo um concurso de youtubers iniciantes E eu estou participando Hoje é o terceiro desafio E eles me desafiaram a gravar com uma pessoa O que não é muito fácil Porque eu fico com uma ruim de vergonha E pra piorar a gente tá no meio de uma praça aqui em Buenos Aires Mas o lado bom é que ninguém entende nada do que a gente tá falando A Melius está dando... A Melius está dando 15 reais de cashback Fala de reais, amiga Ai, eu não tô falando 15 reais... A Melius está dando... A Melius está dando 15 reais de cashback na primeira compra dos meus seguidores Então vocês podem me seguir, tá gente? Obrigada Eu vou deixar a minha... Sai, sai, sai Vou deixar a nossa... Ai, meu Deus Vou deixar as nossas redes sociais Porque a gente só tem instagram no caso Porque a gente... A gente somos... A sua compra pode ser muito melhor que a Melius Começando sua compra no site do Melius Você recebe em dinheiro Parte do valor gasto em mais de 1.600 lojas online É só entrar, ativar, comprar e ganhar E o melhor de tudo é que é de graça Cadastre-se agora e aproveite E o que a gente decidiu fazer A gente vai fazer... Não sei quanto E a gente vai fazer Uma que fala E eu vou entrevistar ela Porque ela mora aqui na Argentina Então eu vou fazer várias perguntas sobre isso Eu tô assistindo que ela tá ligando pra cá Ela tá meio estranha Tá meio torto, mas tudo bem A vida que sai A gente vai fazer uma que fala Entrevistando ela sobre como é morar na Argentina E tudo isso E vamos gravar mais dois vídeos depois daqui Então se tiver outros vídeos com a gente com a mesma roupa É por conta disso, entendeu? A gente vai tentar mudar o cenário só pra poder ficar mais diferente Exatamente Vamos? Anda, anda, anda Bora, bora, bora Olha só sua base Olha que bonitinho que eu comprei Aqui na Argentina Muito iguais Olha gente Despoca na minha unha Eu recomendo a vocês não compraram essa base no Brasil, tá? Porque é muito caro Mentira, eu compro assim, minha menina me patrocina Patrocina a gente Patrocina a nós Eu não faço nada de coisa, mas tu me patrocina a gente Eu já estou de base, mas eu vou passar por cima Porque minha cara tá muito cagada pra eu tirar minha base pra vocês verem Senão no momento Vamos Ai, vai jogar Ai, vai jogar Eu também Eu não trouxe Eu não trouxe, vou usar o cenário Ah, você também Vou sair Olha vocês aqui, ó Olha vocês, idiota É quando eles assistirem o vídeo Mas não vai estar mostrando eles de qualquer jeito Mas aparece aqui a câmera Os olhos Meninas Não tem no Brasil Não tem no Brasil Não tem no Brasil É É legal que a maquiagem vai ficar bem cagada, mas eu só vou ver isso depois É, não tem problema, gente Se você ficar feio, bota a culpa no que não tem espelho Não tem espelho Eu esqueci que era uma que fala, gente Eu tava só maquiando Tá Ah, o nome dela é Bruna Se apresente aí, vai Oi, meu nome é Bruna Eu tenho 21 anos Ela é noiva Eu tô noiva Eu vou começar a fazer faculdade de psicologia ano que vem Na contagem de 5 segundos começará a nossa entrevista 5 4 3 2 1 0 Bruna Malinka Por que você veio morar na Argentina? Eu vim morar na Argentina, por quê? Porque meu noivo é argentino E aí a gente decidiu vir fazer faculdade daqui Porque a faculdade é pública E... E é isso aí Não é porque a faculdade é pública não É porque... Não sei, a gente decidiu morar aqui Pra fazer medicina inicialmente Mas aí os ventos mudaram E eu decidi trocar de curso Ele agora tá trabalhando E vai trocar de carreira também Qual é a faculdade que você estava cursando? Eu estou ainda A universidade que eu tô cursando é a Universidade de Buenos Aires É... UBA Para os íntimos Ah não... O processo seletivo dela é... Eu não perguntei Você já tá falando É porque eu já li A faculdade daqui é parecida com a faculdade do Brasil Como é que funciona o processo seletivo? Ó... O processo seletivo da faculdade que eu tô fazendo é meio diferente Por quê? Porque pra você entrar nela é só você se inscrever Só que... Pra você começar a... Por exemplo Você quer fazer medicina Aí... É... Pra você começar a cursar medicina Você tem que passar por 6 matérias básicas Que no caso são Pensamento Científico Matemática Biologia Celular Sociedade de Estado Química E... Física Introdução à Biofísica Então... Depois que você aprova essas matérias Você começa a pegar as matérias de medicina E é isso aí Tudo certo Aí tem isso de diferente, né? É isso aí Essa esponja Ela é muito ruim Eu percebi Ela que vai se parar lá É... Exatamente Por isso que eu tive que comprar outra Como é morar na Argentina? Olha... Como é morar na Argentina? Eu gosto de morar aqui Morar na Argentina é... É bom Eu gostei daqui É... As pessoas são... São... No início eu achei que elas... Eu estranhei um pouquinho Porque não é a mesma coisa que o brasileiro, né? Que... Principalmente... Não é a mesma coisa que o Santana Qualitano Que você já chega E já fica amigo de pra sempre Aqui a galera é um pouco mais fechada Mas... Assim... A Universidade Pública funciona O Hospital Público daqui é muito bom É... Tem mercado Muito mercado Muito quiosco Muito doce Muito alfajol O que é quiosco? Quiosco é um... Tipo uma coisinha de delicatessen Mas... É... Vende tipo... Tudo que é... Quantidade de doce Aí tem muito doce Aí tem... Tudo que é besteira, né? Por isso que eu virei uma bola Depois que eu vim falar Como é o custo de vida na Argentina As coisas daqui É altíssimo Não deixa terminar Porque é muito alto É um absurdo É gente... Se vocês quiserem vir pra Argentina E falar... Ah, eu vou comprar várias coisas Não vai não Não vai não O que mais sente falta no Brasil? Além da família, óbvio Além das amigas e da família Eu sinto falta das comidas Gente, é sério Eu sinto muita falta da comida no Brasil Porque... Por exemplo, comida baiana Quiabo Acarajé Eu sinto muita saudade da comida no Brasil Eu sinto muita saudade De chegar em casa e sentir cheiro de feijão Porque aqui pra fazer feijão Eu tenho que ir no mercado Que vende coisa brasileira E... Aí tipo... Sai bem mais caro do que fazer no Brasil E também eu tenho preguiça de fazer feijão, né? Em casa Fica óbvio Você tem medo de panela de pressão? Muita medo de panela de pressão Eu não tenho panela de pressão Eu faço na panela normal Mas eu tenho medo de panela de pressão Eu nunca... Nunca... Não tive experiências com panela de pressão Eu também não Mas parece que quase explodir, tá bom É verdade Ai, eu amei esse quartetinho, me dá? Não Ai, gente Se vocês quiserem conhecer da SHINES É uma marca muito baratinha 95 de março Nossa, sério Eu gostei bastante Eu também gostei bastante Por isso que eu comprei Aquelas Que dá desculpa pra não dar pra amigo um presente Absurdo Eu não quero mais Que não sente falta no Brasil De não ter as coisas perto Porque lá em Salvador Pra você ir num lugar Você tem que ir de carro Você tem que ir de Uber Você tem que ir de buzu Aqui, pelo menos onde eu moro aqui Eu moro bem no centro de Buenos Aires Tem tudo perto Tem mercado, tem pet shop Eu tenho um cachorrinho Inclusive a gente vai botar um vídeo dela Já pirotinho Não é não A gente vai botar um vídeo dela no final Ele fazendo ela de otário Enfim Enfim Tem tudo aqui perto Pet shop Tem cinema Tem shopping Tem tudo Farmácia Médico Tudo Tudo que você imaginar Tem aqui perto Então eu não sinto falta disso Porque no Brasil É um processo pra ir pro lugar Não, em Salvador Em Salvador Porque em São Paulo também é tudo pertinho Uma coisa da outra É, tá Em Salvador Você ainda se vê na Argentina daqui a 5 anos? Sim, porque eu vou estar terminando meu curso né meninas Pra quem não sabe eu vou começar a fazer psicologia Depois da faculdade você pretende voltar pro Brasil ou você pretende ficar na Argentina? Sim Eu pretendo voltar pro Brasil Porque É Ficar longe da família não é fácil tá gente A gente vem pra outro lugar Se aventurando e tal Mas tipo Depois que a gente passa um tempo a gente sente bastante falta da família O que é? Cadê seu celular? Tá guardado Me dá aí que eu vou mostrar como espelho Claramente um gênio Quem falou comigo? Ninguém que te interesse Oxe, licença A gente tá ocupada Mozã Como são argentinos? Olha Eles são animados Eles são grossos Eles Né? Ó Calma Pera aí, deixa eu me concentrar aqui né Porque é só uma pergunta Ó Ó No início Pra quem é de Salvador pelo menos Vai estranhar bastante vir pra cá Porque a galera daqui não é muito aberta Como eu falei antes É, pra você fazer amizade aqui é um pouquinho mais difícil Porque o povo é mais fechado Mas É uma galera alegre É um povo alegre É Gosta muito de animais Eles são animados E eles são muito educados também É Por exemplo, teve uma vez que eu tava no shopping E aí eu tava usando o cachecol Porque na época era inverno E aí meu cachecol caiu Eu não vi E uma mulher veio me devolver depois de tipo 5 minutos Ela foi me seguindo assim, sabe? E eu nem tinha notado que tinha caído E eu fiquei tipo Nossa Já tá acabando Porque eu não tenho mais perguntas Então A gente não tem mais perguntas, entendeu? Porque Porque Que a qualidade é maravilhosa Então Vai A gente vai fazer um bate e volta Ela vai Ela Ela vai fazer uma pergunta E eu tenho que responder rápido E eu vou fazer uma pergunta E eu tenho que responder rápido Tá Se a gente conseguir pensar rápido na pergunta Já tô aqui O lugar que você mais gosta é que o Buenos Aires Recoleta Rapaz Recoleta Tem um lugar O lugar sedal é onde? Acho que é Recoleta Vou Eu vloguei tudo, tá? Caso vocês queiram saber Qual é a área da psicologia que você quer seguir? Pô amiga, essa é uma pergunta muito difícil Porque eu ainda não comecei o curso Eu começo agora em abril Mas quando você vai começar você tem uma noção Olha Eu gosto da área da psicanálise É E eu gosto também Da área investigativa Mas eu não sei muito bem como funciona ainda Então eu não posso falar pra vocês Ah, é isso que eu quero fazer Mas Eu gosto da área da psicanálise Vou passar um gloss Esse gloss aqui da Tracta Muito bom Muito bom Quero provar Abre a boca Quero provar É otário amiga de vocês É otário assim É otário Tá sem bateria, tá ficando sem bateria Então gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Ela vai aparecer em alguns outros vídeos Só precisa agora carregar a bateria pra poder gravar É isso aí Tem que ir rápido pra dar tchau É isso aí Vota em mim Vota em mim Vota nela gente Ela é maravilhosa Ela merece Ela merece A gente tá passando muita vergonha pra ela não merecer Votos Eu vou deixar o link aqui na descrição Foi isso Faça um beijo comigo Um beijo e Mua Tchau 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 Tchau